A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Suri TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa É Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVC HD, a única TV do MS com sete horas diárias de conteúdo local. TVC HD, é você na TV. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura cria call center para atender reclamações sobre iluminação pública. Obras na região da NOB seguem em ritmo acelerado. Aumento de casos de dengue, sobrecarrega atendimento na unidade de pronto atendimento ou UPA de Três Lagoas. E a Câmara vai realizar audiência pública para debater a situação do Cinturão Verde de Três Lagoas. Em nossos estúdios, vamos receber hoje o vereador André Bittencourt, que vai falar sobre esta audiência pública. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. O prazo para quem deseja declarar o imposto de renda vai até o dia 31 de maio. E hoje traremos informações de algumas categorias que foram inclusas no imposto. Combinado, Flávio. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Olá, Ana Cristina. Muito bom dia. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu falo de um incêndio que aconteceu no último sábado aqui no Cinturão Verde. Destruiu tudo, viu, Ana? Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Seu destaque para hoje, Rodrigo. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um segundo aumento no preço dos combustíveis. Agora os motoristas terão que tirar um dinheirinho a mais do bolso na hora de abastecer o seu carro. Já, já. Tá certo. Combinado, Rodrigo. Já, já, toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo firme com poucas nuvens no estado. O sistema de alta pressão que atua em Mato Grosso do Sul, favorecendo o tempo seco, continua deixando os dias quentes. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Agora são 6 horas e 34 minutos e Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando aí o RCN Notícias. Nessa manhã de quinta-feira, 24 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar, 61%, mas a tendência é de queda, apesar da imagem que nós estamos vendo aqui do Rosildo Moura, de uma manhã com o céu de nuvens, né, Ana? Será que veio uma chuvinha aí para apaziguar tudo isso? Pois é, eu confesso que achei que fosse chover hoje. A hora que eu saí de casa, de madrugada, estava dando uns pinguinhos. Eu ia vir de bicicleta, falei, não, vou ter que ir de carro hoje, hein? E aí a chuva não veio, né? Agora abriu o sol, o sol está chegando. Nós vamos ao vivo, inclusive, agora com o Rodrigo Lucas, às 6h35, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente sobre o tempo. Rodrigo Lucas, é o que eu estava falando para o Antônio Luiz aqui, eu achei que fosse chover hoje em Três Lagoas. A gente que acorda de madrugada, amanheceu com o tempo nublado, uns pinguinhos em algumas regiões da cidade, mas eu estou vendo que o sol já está aparecendo. Não tem previsão de chuva para hoje em Três Lagoas, né? Bom dia para você. Olha, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Eu confesso para você que hoje eu acordei com gostinho de chuva. Olhei para o céu, falei, olha, tempo fechado, vai chover, mas não foi nada disso. Nesse momento, tempo aberto aqui em Três Lagoas, inclusive, né, pesquisando aí na redação sobre o tempo e temperatura. Pois é, tivemos um probleminha aí no link com o Rodrigo. A gente já vai tentar restabelecer a conexão com o Rodrigo Lucas. E é o que a gente estava falando, a gente que acorda bem cedo, bem de madrugada, né? Hoje a gente se deparou com o céu aí nublado, Antônio Luiz com uns pinguinhos. Eu saí de casa, eu estava pingando, eu falei, ah, não vai dar para ir de bicicleta hoje, eu vou ter que ir de carro. E aí tive que ir de carro, achei que fosse chover. Aí a gente foi pesquisar a previsão do tempo, não tem previsão de chuva para hoje. Pois é, quando eu estava voltando, eu sempre passo pela Lagoa Maior e caí umas gotinhas. Mas deve ser alguma coisa ali, alguém que estava regando alguma coisa. Mas chegou a animar, chegou a animar. Eu também, eu achei que vai chover para, ai, que gostoso, que delícia. Mas aí agora o sol já está aparecendo, enfim. E não tem previsão de chuva, pelo contrário, tem previsão de muito calor para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas, viu, gente? Então vai ser uma quinta-feira quente, viu? Um dia típico de Três Lagoas. É, agora para a semana que vem tem previsão de frio, viu, gente? É, vamos ver, vamos ver. A partir de quarta-feira tem previsão de frio, a temperatura vai despencar bastante em algumas cidades aqui do estado, viu? Já, já a gente volta com o Rodrigo Lucas, então. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete, gente. E olha só, ontem um caminhão, gente, pegou fogo, viu? Olha só, um caminhão foi completamente destruído por um incêndio na tarde de ontem na BR-158. Essa rodovia que liga Três Lagoas à Brasilândia, né? Que dá acesso para a fábrica de celulose ali da Suzano. Ainda não se sabe aí as causas desse incêndio que destruiu esse veículo, né? Ainda bem que não houve feridos, viu, gente? O caminhão, ele foi destruído por um incêndio e um caminhão caçamba, utilizado, inclusive, para o transporte de biomassa. A polícia rodoviária informou que uma pane elétrica teria sido a principal causa aí para o incêndio, né? As investigações continuam, mas, segundo a PRF, esse incêndio teria sido provocado por uma pane elétrica. Essa seria a principal causa aí desse incêndio. O caminhão estava vazio e ninguém se feriu, mas causou bastante susto, espanto, né? De quem passava aí na BR-158, nesse horário, ontem, no período da tarde. Viu esse caminhão incendiado em chamas, né? Chamou bastante atenção. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. A gente vai falando agora sobre iluminação pública, viu, gente? Porque a gente tem recebido muitas reclamações de iluminação pública. Moradores de diversos bairros aqui da cidade têm reclamado de ruas escuras, lâmpadas apagadas, lâmpadas queimadas. E por conta disso, a prefeitura, inclusive, criou um call center para receber essas reclamações dos moradores. Moradores de diversos bairros de Três Lagoas têm reclamado de ruas escuras, lâmpadas queimadas e da dificuldade para o serviço ser restabelecido. A rua Yamaguti-Cankite, por exemplo, está assim, às escuras. No bairro Jardim Carandá, tem rua com lâmpada queimada também. A dona Eunice Pereira disse que há meses a rua está assim. Olha, mais de duas semanas, ou mais, porque ficou bastante tempo. Veio desde lá, de baixo para cima. Aí chegou aqui, queimou, já liguei, falou que vinha, mas ninguém veio. Só que nós estamos pagando luz muito cara, né, Cristina? Olha o preço que vem minha luz, para mim ficar no escuro à noite. Minha porta aqui fica no escuro. Eu estou errada? Não, estou pagando. Eu pago todo mês, nunca trazei nenhum talão de luz. Minha luz é pagada certinha, então eu não quero ficar. Não é só eu, todos os vizinhos que precisam, não é verdade? Vocês te ligaram onde? Eu liguei na Enersu. Aí falaram, passaram que era a feitura. Aí um rapaz me ligou, disse, quanto tempo? Falei, moço, faz dia. Nós vamos aí até hoje, mais de mês. A vizinha também disse que ligou. Aí eu liguei duas vezes, falei, vou pedir ajuda para a Ana Cristina, porque minha porta fica no escuro. Então, mas é isso aí. Mas obrigado por vocês terem vindo e me escutado, porque é só assim, por vocês ajudarem nós, né? Quem vai ajudar nós se vocês não ajudarem eu, fica que eu não posso nem sair, né? Mas eu agradeço a todos vocês. Eu sou ouvinte de todos os dias do seu programa. Obrigada. A dona Eunice chamou, e é claro que nós viemos aqui no bairro Jardim Carandá para verificar o problema da falta de iluminação pública. Um problema que ocorre não só aqui no bairro Jardim Carandá, mas em outros bairros da cidade. Eu conversei com o secretário de infraestrutura, o Osmar Dias, que falou sobre o serviço de iluminação pública em Três Lagoas. A manutenção da iluminação pública hoje, ela é feita através de uma empresa que foi adquirida através de uma licitação, que é a MR Construtora, né? E ela que vem fazendo essas manutenções, troca de lâmpada, manutenção de braço, de iluminação. Mas, Ana, hoje nós temos uma preocupação, por quê? A população está reclamando, com certeza, com razão, né? Se você tem uma iluminação na frente da sua casa que está apagada, você tem por direito reclamar. Mas os números que estão chegando até nós é bem diferente do que a gente escuta falar nos meios de comunicação. Para você ter ideia, de janeiro até agora, né? Nós tivemos mil ligações no nosso call center. De contrapartida, a empresa já fez a manutenção de 7.419 luminárias. Então, é um número bem expressivo. Digamos aí, dessas manutenções que a empresa já fez esse ano, 20% foi por ligação. Então, assim, a população está reclamando mais pelos meios de comunicação e não estão ligando no centro, né? Eu não sei se, às vezes, de repente, é por falta de informação que tem esse call center, mas, assim, reforço, o número é 2-2-1-0-4-0-2-7-1. É o nosso call center, que é da empresa. Se alguém tiver alguma reclamação referente à iluminação, ligue nesse número. O secretário explica que a empresa é responsável apenas pela manutenção do serviço e não ampliação. A contratação dela foi feita através só de manutenções e troca de lâmpadas, que era da antiga Electro, né? Que eles passaram para o município. E hoje essa empresa está atuando em cima desse serviço. É manutenção, troca de braço, troca de lâmpada queimada, em cima disso que ela trabalha. Até gostaria de expor um ponto também, Ana, que a gente vem presenciando. A falta de poda por parte dos moradores também, ele está fazendo com que esse número também aumente ainda mais. Porque os moradores não estão podando suas árvores, a árvore cresce, está dando curto na rede elétrica, queima a iluminação de um quarteirão inteiro. E aí a gente, muitas vezes, tem que pagar por isso também. Nos últimos meses, a prefeitura investiu na colocação de lâmpadas de LED. O serviço de ampliação de iluminação também está terceirizado, conforme explicou o secretário. Isso aí são empresas terceirizadas, são empresas que o município está adquirindo através de licitação. O prefeito está batendo bastante em cima disso para que a gente consiga fazer mais projetos aí, para conseguir atingir uma área maior de troca de lâmpadas de gás de sódio por LED. Mas assim, é tudo feito através de licitações. Essa empresa que tem hoje esse contrato, ela não faz esse tipo de serviço. É, está aí então as explicações da prefeitura, reclamação de moradores, da dona Eunice, neste caso, lá na rua projetada, no bairro Jardim Carandá, reclamando da falta de iluminação pública. A lâmpada lá na rua da casa dela está apagada, a rua está escura, e os moradores pedem providências. Ontem, inclusive, eu passei pessoalmente a reclamação, o endereço da reclamação da dona Eunice e para o secretário de infraestrutura. O secretário disse que vai, estaria mandando uma equipe no local, mas a dona Eunice está me dizendo aqui que o pessoal ainda não compareceu lá no bairro Jardim Carandá para resolver esse problema, né, dona Eunice? Ela está dizendo, bom dia, né, Cristina? Fiquei muito contente em te conhecer pessoalmente, e não veio ninguém arrumar a luz aqui. Eu quero mandar um abraço especial para a dona Eunice, né, dona Eunice? Antes eu estive lá fazendo essa reportagem com a dona Eunice, amor de pessoa, uma pessoa muito querida, viu, dona Eunice? Eu falei que eu ia? A gente vai, viu, está vendo? A dona Eunice não esperava, a gente vai sim. Na medida do possível, a gente vai atendendo aí as solicitações dos moradores de Três Lagos, seu recadinho, né, sua reclamação, já está com o secretário de Infraestrutura. A gente espera que hoje a equipe possa estar indo aí para verificar esse problema. E segundo o secretário de Infraestrutura, os moradores não têm reclamado, né, no call center. A prefeitura criou um call center justamente para isso, para receber essas demandas do serviço de iluminação pública. Então, se você tem lâmpada aí queimada na rua da sua casa, está com problema, com a falta de iluminação pública, anote aí o telefone do call center para você reclamar, gente. É o 21040271. Está na tela para quem está pela TVC e pelas redes sociais, pode anotar o número aí. 21040271. 21040271. É o telefone do call center da prefeitura para reclamações do serviço de iluminação pública. Muitas pessoas estavam reclamando, estão reclamando, né, deste serviço na cidade, mas, conforme vocês ouviram aí, o secretário de Infraestrutura, a prefeitura não tem recebido essas reclamações. Algumas pessoas ligam, mas muitas não. Acabam procurando a imprensa, né, os veículos de comunicação para fazer a reclamação. Então, você já anotou o telefone 21040271, tem alguma reclamação? Entre em contato nesse telefone. Apesar que a dona Eunice disse que já ligou, né, e até agora ninguém tomou providências. A gente cobra mais uma vez aqui, viu, dona Eunice, para que o pessoal possa comparecer aí na projetada 1 no bairro Jardim Carandá para resolver esse problema aí da lâmpada que está queimada, tá bom, minha querida? Muito obrigada pela sua audiência e por ter confiado na gente, ter chamado a nossa equipe para ir aí, tá bom? Também quem mandou recadinho aqui reclamando sobre a iluminação pública é a Leila Silva, né? Ela disse que a iluminação pública está muito ruim, né, Leila? Obrigada, viu, minha querida, pela sua participação. Agora são 6 horas e 47 minutos, 6 e 47. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Porque, gente, o combustível vai ficar mais caro, Antônio Luiz, gente, não. Mais do que já está, né, gente? Porque está difícil andar de carro, né? Andar de moto, não está fácil. São tantos reajustes do combustível e tem mais um reajuste aí previsto, inclusive o combustível está batendo recorde aí no valor, né, Rodrigo Lucas? Faz um bom tempo, desde 2004, que o Brasil não registrava um preço tão alto nos combustíveis. Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É uma notícia não tão agradável para os motoristas, né, não só de Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Pela segunda semana seguida, o preço do combustível sobe novamente, né, atingiu novos recordes aí nos postos por todo o Brasil. E aquilo que a gente fala, né, o consumidor, aquelas pessoas que precisam, não necessitam andar de carro, tem que pesquisar os preços para economizar. Só para você ter uma ideia, você que acompanha a gente agora, o preço médio do litro da gasolina no país ficou em R$ 7,27 na semana entre os dias 17 e 23 de abril, que representa aí uma alta de 0,70% mais ou menos, né, em relação à semana anterior. Nós temos também a relação dos postos aqui de Três Lagoas. Você que é de Três Lagoas, que está acompanhando a gente, a média mínima aí que você encontra é de R$ 7,15. R$ 7,48, valor médio, e a máxima encontrada nos postos aqui de Três Lagoas é de R$ 7,73. É uma variação aí que gira em torno de R$ 0,15, que sai do bolso do consumidor e, claro, que faz falta na hora de abastecer. É aquilo que a gente fala, né, economizar é a melhor saída, né, Ana? Às vezes gasta um tempinho a mais para procurar nos postos de combustíveis de Três Lagoas, né, mas com certeza um dinheirinho a mais que sobra no bolso do consumidor, que sobra no bolso do motorista na hora de abastecer o veículo, é muito bom, né? Então, uma notícia não tão boa assim para os motoristas em Três Lagoas e em todo o Brasil, essa segunda alta no preço dos combustíveis. Ana? Exatamente, Rodrigo, não está fácil não, viu? Está cada dia mais difícil para abastecer e é importante realmente que as pessoas pesquisem, né? Apesar que o preço médio já está tão alto, independente do posto de combustível, mas é importante, sim, essa pesquisa. Obrigada, viu, Rodrigo, pela sua participação. Já já o Rodrigo volta com mais informações direto das ruas da cidade. Foi feito, inclusive, Antônio Luiz, um levantamento aí, alguns veículos, né, de comunicação fazendo levantamento, mostrando o quanto você gasta para poder abastecer o seu veículo, né? O quanto que gasta. Quase metade do salário mínimo vai para abastecer o veículo. Quase metade. É, o pessoal tem que calcular o seguinte, dentro de salário mínimo, né? E o quanto está pesando isso, porque é a base da pirâmide, é quem ganha, esse é o salário máximo do brasileiro. Sem contar o gás de cozinha, né? Que está um absurdo, 110 reais. Todos os derivados de petróleo, né, tem esse aumento também. Exatamente, e isso está impactando muito no orçamento da família brasileira. Nossa. Se comparado ao salário mínimo, a metade, o seu salário mínimo, para quem ganha o salário mínimo, vai praticamente para isso, para você comprar o gás, para você comprar comida, e em alguns casos, para abastecer quem tem veículo, né? E vida, como é que fica o resto daí, né? Porque aí você é só subsistência, né? Está sobrevivendo, né? Exato. Está difícil, gente. Está difícil. Está complicado, hein? E você, o que você está fazendo para abastecer? Como que você está abastecendo? Está abastecendo o tanque do carro cheio ou não? Está colocando só 50, 100 reais? Como que está sendo aí para você? Conta para a gente o que você tem feito para abastecer o seu veículo. Ou está deixando o veículo na garagem? Está deixando o veículo em casa? Está andando de bicicleta? Está andando a pé? Conta para a gente como tem sido a sua rotina. O nosso WhatsApp é o 999-840-163. 999-840-163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode deixar o seu recadinho também através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. A gente quer saber como está a sua rotina diante de tantos aumentos, diante de tantos reajustes, diante de um combustível tão caro. Está andando de carro ainda ou não? Está deixando o carro na garagem? Conta para a gente e a gente vai lendo os comentários aqui. Está bom, pessoal? Agora são 6 horas e 52 minutos. 6 e 52 minutos. A gente vai falando agora de uma família, gente, no cintural verde aqui de Três Lagoas, que teve a casa incendiada. Essa família perdeu tudo. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. As imagens feitas pelo celular mostram um barraco sendo destruído pelas chamas. O incêndio aconteceu na noite de sábado em uma casa no Cinturão Verde. Desolada e inconformada, a dona da casa nos relata que no momento em que as chamas destruíam a casa, a família estava em um aniversário e foram avisados pelos vizinhos. Era do sábado para domingo, às 11h52 da noite, que a minha vizinha dissonou, ligando meu celular, avisando que tinha pegado fogo. E quando nós chegou aqui no local, já tinha acabado com tudo, nossas coisas. Perdemos roupa, documento, tudo, as coisas das crianças, que tinha o meu filho de três anos, né? Que nós estávamos lá no aniversário na casa da minha sogra, quando ela ligou avisando que tudo isso aconteceu. Nós estávamos no aniversário. Perdemos tudo, cimento, roupa... Nós saímos só com a roupa do corpo, só. Tudo que nós tínhamos, perdemos. A casa fica no lote 146, aqui no Cinturão Verde. Por ser difícil o acesso, o corpo de bombeiros não compareceu no local. E o fogo só foi controlado quando queimou tudo. A casa era de madeira e com muito material inflamável. E rapidamente as chamas consumiram tudo, deixando apenas o rastro de destruição. Roupas, documentos, desde cartão de vacina até a reservista. Alimentos, fogão, geladeira, tudo foi destruído pelas chamas. As cinco bolsas de cimento que serviria para a nova casa que a família estava construindo, também perderam. As chamas destruíram até a caixa d'água que derreteu. A família está desolada e não sabe o que teria provocado o incêndio. Não imagino, porque nós não tínhamos nada com ninguém, contra nada com ninguém. Nós temos amizade com todos os vizinhos aqui. Nunca aconteceu isso. Há quatro anos eu moro aqui e nunca aconteceu isso. Vítima mesmo, apenas os filhotes dessa gatinha que apareceu enquanto gravávamos essa reportagem. Os quatro filhotes não conseguiram escapar e morreram carbonizados. A família da Sara agora precisa de ajuda para recomeçar a vida. Ela está morando na casa da sogra e conta com o apoio de outras pessoas, já que ela não tem mais nada. Nós estamos precisando de doação de imóveis, roupa, materiais de construção, porque nós estávamos construindo nossa casa e tudo isso aconteceu, que nós perdemos tudo, o nosso saco de cimento que nós tínhamos para construir. Complicado, né, gente? Difícil a situação. Quem puder ajudar a família da Sara, a gente, a Sara e a sua família, o telefone é o 99-236-0846, 99-236-0846, 99-236-0846, é o telefone da Sara para contato, tá, gente? Se você quiser ajudar, pode entrar em contato aqui com a gente também, que a gente passa, repassa o telefone da Sara novamente, tá bom? E por falar em cinturão verde, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o vereador André Bittencourt, porque tem uma audiência já programada aí para discutir, inclusive, a situação do cinturão verde aqui de Três Lagoas. Já, já, a gente vai falar sobre este assunto. São 6 horas e 55 minutos agora, 6h55. Agora, em a pouco, nós falamos, né, do combustível que está caro, o reajuste, tendo recorde aí no aumento, né, no preço, o Cícero Flamenguista está dizendo, olha, Ana Cristina, eu estou abastecendo com álcool, fica mais barato, apesar que o álcool também está caro, né, Antônio Luiz, o álcool também... Ontem eu levei um susto, viu? É. Geralmente, o que a gente faz, é um paliativo, né, você não coloca, não enche o tanque, né? Coloca os 100 reais aí. Você está colocando bastante ainda, Eu estou colocando até bastante, porque daí eu rodo durante a semana toda, rodo um pouquinho, mas isso dava quase meio tanque, ontem deu um quarto de tanque só, esse 100 reais. O álcool? E eu abasteci, fiz uma pesquisa, o posto mais barato estava 179, aliás, 579, 579. É muito caro, para um combustível que vem da terra e que nós somos autossuficientes aqui no Brasil. É que subiu a gasolina e as pessoas passam a abastecer com álcool. Tem um aumento na demanda, eles aumentam o preço também, né? Infelizmente. É complicado. A Maria Aparecida, ela diz, Bom dia, olha, eu só coloco 30 reais na minha parati, ela está dizendo, né? E eu, Maria Aparecida, está de... Põe o lenço e deixa ela chegar. É, só para... Ultimamente está assim também, viu, Maria Aparecida? Não está fácil não, minha querida. A Lúcia Castro Cunha, também na audiência, ela diz, Meu Deus, mais uma vez aumento do combustível, né? Rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Bom dia, Ana Cristina, saudades. Oi, Lúcia, saudades de você também. Está, acho que, em Ribas do Rio Pardo, trabalhando, né, Lúcia? Obrigada pela audiência, minha querida. A Selma Carneiro também está na sintonia, ela diz, Bom dia, foi o tempo que era gostoso sair de carro, andando pela cidade, né? Isso ficou no passado, com certeza. Hoje não dá para passear não, Antônio Luiz, é só... Não tem jeito não. Não, não tem, não tem como. Passear hoje em dia é a pé, ou de bicicleta. Ah, eu vou de bicicleta, viu, Totó? Eu vou de bicicleta, porque não tem jeito não. É gostoso, realmente, mas, né, como essa ouvinte e telespectadora está dizendo, era gostoso, você colocou, saiu o carro, vamos dar uma voltinha na cidade, né? Não dá, dá uma passeada. Não dá, não tem condições. Isso é impossível, de maneira nenhuma. Está difícil, né, minha querida? A Elisete, a Elisabete do Interlacs, mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e TVC, ela diz, Bom dia, Ana, eu só coloco 20 reais e eu guardo o carro. É só para uma emergência, né, Elisabete? É só para uma emergência mesmo, não tem jeito. A gente ria aqui, brinca, leva na descontração, mas o negócio é sério, gente, a coisa não está fácil, não. Outro recadinho que eu recebi aqui pelo WhatsApp, da Cultura e da TVC, já vou falar sobre esse recadinho aqui, o morador reclamando, o Fernando do Centro da Cidade, né, ele diz, Olha, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, pouca vergonha, exploração, ganância, né, dos postos de Três Lagoas, mas está geral, viu, Fernando, isso aqui não é problema nacional, viu? O Valdomiro também está na sintonia, ele diz, Bom dia, Ana, que seu amigo Valdomiro Marques, do Jardim Dourados, por favor, manda o número do celular do pessoal do sintonia, Cinturão Verde. Ah, vou te passar aqui, viu, Valdomiro, quer ajudar a família? Que bacana! O telefone dessa jovem é o 992360846, 992360846, é o telefone para você ajudar essa família, né, que teve a casa incendiada, totalmente destruída, no Cinturão Verde, tá bom? O Fernando está dizendo, é, mas do outro lado da cidade é mais em conta. Ah, sem dúvida, né, o Estado de São Paulo, o combustível é mais barato por conta do ICMS, né, do imposto no Estado de São Paulo, o imposto sobre o combustível que é mais barato, se comparado a Mato Grosso do Sul. Obrigada pela sua participação, tá bom? Já, já a gente continua lendo mais recadinhos aqui, fique à vontade para interagir com a gente, para mandar a sua opinião, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando aqui, a gente faz jornalismo assim, com a sua participação, com a sua interação. A Margarete Lopes, ela diz, olha, eu tenho que levar para a escola, é, e não dá para ir de bike, né, a Margarete, inclusive, mandou para a gente aí, Antônio Luiz, coloca aí na tela, uma fotinha dela com o netinho dela, ela levando o neto dela para a escola, mas ela diz que não tem como levar o neto para a escola de bicicleta, né, Margarete? Então, ela diz, olha, o álcool está mais barato, não, o álcool, ela está dizendo que está R$ 5,79 o álcool. Exato, R$ 5,79. R$ 5,79, né, Margarete? Está difícil, não está fácil, não, gente, está complicado, o Fernando está dizendo que o ICMS é de 40%, por acaso, né, enfim. Olha a Margarete aí, ela aí. Aí, ó, a Margarete Lopes indo para levar o netinho para a escola, né, Margarete? Eita, está difícil, né, Margarete? Não dá para ir de bicicleta, não, Margarete? Não, né, levar, enfim, para os pais também é complicado, né, para quem precisa levar os filhos para a escola. O Clóvis Ribeiro diz, bom dia, Ana, eu ouvi a reportagem do incêndio no cinturão, nós temos uma geladeira antiga, mas gela muito bem, ô, Clóvis, que maravilha, tudo é muito bem-vindo, viu? Para quem perdeu tudo, vou passar o contato dessa jovem para você, olha aí, né, está na tela da TVC e das redes sociais, para quem está ouvindo, a gente vai repetindo aqui o telefone, que é o 992360846, 992360846, é o telefone dessa jovem, né, que perdeu tudo, né, casa destruída no cinturão verde, e o Clóvis está dizendo que tem uma geladeira para doar, que maravilha, viu, Clóvis, que Deus te dê em dobro, tá bom? Muito obrigada a todos que estão participando, que estão interagindo com a gente, fique à vontade, viu, gente, pode continuar opinando, participando com a gente, mandando a sua reclamação, a sua sugestão, aqui nós estamos para ouvir você. Agora, 7h01, vamos ao intervalinho, e a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho eu vou conversar com o vereador André Bittencourt, porque vai ter uma audiência pública para debater a situação do cinturão verde, é já, já. R.C.N. Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 3 minutos. 7 e 3, bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. O nosso WhatsApp é o 99984-0163. 99984-0163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode interagir com a gente também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News e pelo Facebook da Cultura e da TVC, por onde estamos recebendo vários recadinhos aqui, as pessoas interagindo. Quero mandar um abraço, inclusive, para o Joanir Rodrigues. Está em São Vicente, São Paulo, acompanhando o nosso jornal. Olha que bacana, né? Obrigada, viu, Joanir, pela audiência. A Mercedes Dias também desejando um ótimo dia para a gente. A Claudineia Oliveira, bom dia. O Clóvis Ribeiro, que está fazendo essa doação de geladeira para essa família, que esteve a casa incendiada no Cinturão Verde. A parecida também da caça está na sintonia. O Roberto Oliveira, o Mário Ferreira Medeiros, bom dia. A Patrícia Miranda também está na audiência. A Selma Carneiro, muito obrigada pela participação. A Lúcia Castro, o Cícero Flamenguissa também está na audiência. A Marinalva Carvalho, a Maria Aparecida, Noemi Medeiros, bom dia, Noemi. O Jean Souza, a Lúcia Rodrigues, o Gilson Botaro, Domingos Andrade. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela participação. Fique à vontade para interagir com a gente, porque agora nós vamos falando de educação, gente, de oportunidade. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Elaine Maia, que é gestora da Unopar. Nós vamos falar agora a respeito de qualificação profissional e também de cursos EAD, curso à distância. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses cursos, né? A Unopar está com cursos de qualificação profissional. Quais são esses cursos? Qual é a vantagem de você fazer um desses cursos? Então, a Unopar, ela está aqui em Três Lagoas desde 2012, né? Então, nós temos aí mais de 50 anos no mercado educacional. E nós temos os nossos cursos de graduação e pós-graduação. Temos mais de 100 cursos, né? Para atender aqui em Três Lagoas. E temos uns cursos, assim, que estão super em êfase, como enfermagem, gastronomia, que tem duração de um ano e meio, né? Inclusive, a gente tem uma turma aí muito assídua aqui de Três Lagoas, uns alunos, assim, bem, assim, empoderados, né? Que é para o mercado gastronômico. Eu vou dar um êfase aí na gastronomia, porque a Unopar acabou também de fechar aí uma parceria para os nossos alunos de intercâmbio, para os alunos de gastronomia estarem indo para a França, né? Fazer aí um estágio de gastronomia. Além disso, a Unopar está aí inserindo nossos alunos no mercado de trabalho. Tivemos aí uma colação recente, dia 26 de março, com mais de 100 formandos, né? E desses 100, aí tivemos 70% dos nossos alunos aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal. Olha que maravilha! É um grande feito, né? Com certeza! Além do curso de gastronomia, quais são os outros cursos que é a Unopar? Enfermagem, pedagogia, radiologia, estética, imagem pessoal, educação física também, RH. Temos bastante curso. Superior Tecnólogo, Gestão Ambiental, Gestão de Produção Industrial também. Temos os nossos parceiros também aí nas indústrias, né? Que é muito importante. A qualificação para o Três Lagoense é de suma importância, né? Para ele se manter no mercado de trabalho. Com certeza! Você até falou desses cursos e é muito importante porque são cursos ligados e atendem a demanda das indústrias de Três Lagoas, principalmente as indústrias de celulose, né? Que muitas pessoas às vezes encontram dificuldades para entrar, para conseguir um emprego nessas indústrias, justamente porque não tem um curso superior, uma qualificação e a Unopar está com esses cursos justamente para atender essa demanda, né? Isso mesmo! E, Ana, tem a questão também que a população sempre se apega ao tempo, né? O que é o tempo para você? Exatamente! O tempo para mim é o que eu vou perder de oportunidade. Isso sim eu devo levar em consideração, né? Mas aí nós temos cursos com curta duração e é superior tecnólogo. Por exemplo, gestão da qualidade um ano e meio e o preço baixinho, né? Então nós temos aí promoções, eu tenho uma promoção até sexta-feira, mais de 40% de desconto. Então esse é o momento. Três Lagoas está crescendo, né? A população precisa despertar, precisa se qualificar e nós estamos aqui para atender a população de Três Lagoas. Com certeza! Você falou dessa questão do tempo, porque às vezes as pessoas colocam Ah, mas eu trabalho o dia todo, né? Chego em casa já cansada, não tenho tempo de fazer um curso. Mas às vezes a pessoa precisa desse certificado, precisa desse curso, dessa qualificação para conseguir esse emprego. Está aí a oportunidade. Cursos rápidos, né? Dentro de um ano e meio você já consegue. Já consegue fazer e o melhor, né? É AD, 100% online. Nós temos os cursos 100% online e temos os cursos semipresenciais. Educação física, enfermagem e semipresencial. Os demais à distância. É. E tem pedagogia também que é semipresencial e 100% online. Então o aluno, ele pode escolher, eu quero estudar 100% online, beleza. Consegue aí conciliar seu tempo, porque o tempo é a gestão é sua, individual. Exatamente. Aí vai de cada um também, né? De cada um. O esforço de cada pessoa e é muito importante. Você falou de preço. O investimento é acessível? A pessoa consegue pagar esses cursos facinhos? Super acessível, Ana. É um curso, assim, super barato. Vou te dar um exemplo, assim, por alto. Eu não tenho preço hoje, nesse exato momento de cabeça, mas eu posso te afirmar. Gestão de qualidade. Você paga menos de 160 reais por mês? Olha isso. Um curso superior? É difícil, né? Exato. Então, na minha época, qual? Não sou tão velha, né? Não. Mas era diferente, né? Era diferente que você tinha que ir no presencial. Se você não fosse, não tinha como você fazer. E o preço também, né? Antes era muito mais alto. Super acessível. Hoje está bem barato para você conseguir ter uma faculdade a nível superior, né? Isso mesmo. Vale ressaltar também a importância do credenciamento da instituição no MEC. Então, assim, a Unopai, ela tem esse credenciamento, temos a nota mais de 5, 4,5, 5, entendeu? Nos nossos cursos. Então, isso é muito importante. O curso de enfermagem é um curso muito bom. Temos a nossa doutora, Laís. Então, a gente está tendo uma demanda também muito grande. Enfermagem, gastronomia, isso é importante. E são áreas que têm demanda em três lagoas. Tem, tem demanda. Muita demanda. Você vê o hospital regional aí, por exemplo, está aí oferecendo várias vagas. E o Unopai está com o curso, né? O Unopai, sim, é AD, semipresencial. O aluno vai uma vez por semana lá estudar e o preço também é excelente. Então, o aluno paga menos de 400 reais no curso de enfermagem. Olha só. Dá para qualificar hoje em dia, né? Dá para estudar. Dá para se qualificar. Antigamente, eu converso com as pessoas, era tão difícil para você estudar. Você tinha que andar não sei quantos quilômetros para estudar, para conseguir fazer uma faculdade, para se especializar. Hoje, não. Você tem tudo tão fácil. Tudo fácil. Olha, na minha época, parece que eu sou bem antiga, né? Não, mas é. A gente também. Mas eu peguei a época de carroça, que eu tinha que ir para a escola. Então, eu morava numa fazenda, então andava. A realidade de muitas, não. A realidade hoje é totalmente diferente. Você está na palma da sua mão, na sua casa, no conforto da sua casa. Você pega o celular aqui e começa a estudar, faz prova. Então, tem dificuldade. Você tinha que ir na biblioteca, gente. Olha, eu falo, mudou muito. E tem muita gente que não busca qualificação. No estudo, depois reclama. Ah, eu não consigo tal emprego. Está difícil. Mas por que não tem a qualificação que as empresas exigem, né? E hoje as empresas estão exigindo. Então, assim, lembrando também, nós temos o Ejadon, que é para quem não tem o ensino médio, que é muito importante isso. Temos graduação, pós-graduação. Também temos ali, que é do lado, o Miesa, do nosso mesmo diretor, que é o Quesli, e a nossa diretora, a Larissa, né? Então, temos o Miesa, temos o Ejadon, temos a Unopar, graduação e pós-graduação. Olha que legal. É, para concluir o ensino médio, tem muitas pessoas, muitos jovens que pararam a estudar cedo, e às vezes gostaria de concluir o ensino médio de uma maneira mais rápida, mais fácil, porque as empresas exigem pelo menos o ensino médio que você tem que ter para conseguir um trabalho bacana, né? Qual que é o tempo que leva para você concluir o ensino médio? O Ejadon, ele divide em três etapas, né? Então, você leva aí 18 meses para concluir. Caso você não tenha feito nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Mas se você tiver feito um ensejo, existe a reclassificação da sua disciplina. Então, você consegue finalizar. Você não fez primeiro e segundo? 18 meses. Você fez o primeiro ano, mas não fez o segundo e o terceiro? Você tem aí um ano, certo? Um ano? Isso, 12 meses. Isso mesmo. E daí, você fez o ensejo. A gente faz a reclassificação. Então, a gente tem alunos lá que terminam em seis meses. Olha, que maravilha. Que bom, gente. Se você tem interesse, né? Precisa concluir o seu ensino médio, quer ter um curso superior, uma qualificação profissional, uma pós. Qual o endereço para contato e o telefone para contato? Rua Bruno Garcia, 1401, telefone 679-9232-7679. 9232-7679. Tá, vamos repetir. Rua Bruno Garcia. 1401. Mesmo prédio do Miesa, do ladinho do Hospital Auxiliadora. Quem quer fazer enfermagem, gente, aproveita, né? Radiologia. E estamos ali. Auxiliadora também é nosso parceiro. Então, a gente tem uma infinidade aí de parceiros com a gente nessas indústrias. E temos o desconto de parceria também. Que maravilha. A gente quer agradecer pela tua presença. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tá aí, a gente conversou com a Elane Maia, que é a gestora da Unopar aqui de Três Lagoas, falando sobre esses cursos de qualificação. Oportunidade, gente. Não deixa passar essas oportunidades. Depois, né, você reclama. Ah, tá difícil o emprego. Mas, às vezes, falta essa qualificação. Então, busque a qualificação. É importante. Quer entrar em contato com o pessoal da Unopar? Vai lá. Dá uma passadinha lá. O pessoal tira suas dúvidas. Explica direitinho como funciona cada curso. Na rua Bruno Garcia, 1401, no centro da cidade, ali nas proximidades do Hospital Auxiliadora. Local de fácil acesso. 7 horas e 14 minutos agora. 7 e 14. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? Vamos lá? O Rodrigo Lucas chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Porque, gente, ontem nós falamos aqui a respeito dos casos de dengue, viu? E essa situação, o aumento no número de casos confirmados de dengue em Três Lagoas, tem impactado no atendimento da UPA, a unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas. E o Rodrigo Lucas está em frente à UPA e tem as informações pra gente. Rodrigo, bom dia. Bom dia novamente, Ana. Você e a todos que acompanham o RCN Notícias. E é isso, Ana. Ontem nós falamos sobre os casos de dengue aqui no nosso município e isso tem impactado diretamente na saúde, principalmente no atendimento aqui da UPA. Ontem a Prefeitura de Três Lagoas lançou aí nas suas redes sociais, inclusive no site também, um informativo dizendo que esse aumento no número de casos de dengue vai ocasionar uma certa demora no atendimento aqui na UPA onde nós estamos. Vale lembrar, ontem nós trouxemos, vou trazer novamente pra você que está acompanhando a gente, em Três Lagoas, de acordo com o último boletim, foram registrados 813 casos notificados e 247 casos positivados. Um aumento significativo no número de casos aqui na nossa cidade. Por isso, nós voltamos a dizer e voltamos a pedir pra você que acompanha o RCN Notícias, pra você que acompanha aqui a nossa programação, pra que você tome cuidado, pra que você cuide do seu quintal, pra que você não deixe água acumulada, principalmente ontem nós trouxemos a respeito desses terrenos baldios que estão aí com o mato alto, pra que você limpe o seu terreno, pra que esses números possam diminuir. E como eu falei no início, isso reflete diretamente no atendimento da UPA, porque os números aumentam e isso com certeza também aumenta a demanda de atendimento na UPA. Nós estamos aqui em frente à UPA, nesse momento está tranquilo aqui, mas daqui pra tarde provavelmente o número de pessoas aqui aumente. Então, volto a dizer e volto a pedir pra que você tome cuidado, limpe o seu quintal, não deixe água acumulada, latas, entulhos e também até pra que você não seja multado, porque ontem nós falávamos sobre isso e hoje volto a dizer a Prefeitura está notificada. notificando aqueles terrenos que estão aí sem a limpeza. Isso também é bom, né, pra que nós possamos diminuir esses casos aqui em Três Lagoas. Ana? Exatamente, Rodrigo. Fica o alerta aí. Como que está a situação, inclusive, nesse momento por aí? Tem muita gente aí na frente da UPA, tá tranquilo nesta manhã, Rodrigo? Porque esse é o alerta da Prefeitura, né, pra que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque houve um aumento do atendimento aí na unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, por conta dos aumentos, né, do aumento de casos de dengue aqui em Três Lagoas. E agora pela manhã, como que está a situação? Porque a gente sabe que no período da tarde aumenta o volume de pessoas na UPA. Agora pela manhã, está tranquilo ou tem bastante gente já por aí? Ana, vamos pedir pra que o Rosildo até mostre aqui, pra que você possa entender. Agora, nesta manhã, por enquanto, está tranquilo o atendimento aqui, né? Mas como você mesmo falou, como eu disse no início do nosso link, provavelmente no período da tarde, esse volume de pessoas aqui na UPA possa aumentar por conta dessa demanda, né? Então, assim, você que vai vir até a unidade de pronto atendimento, né, que você entenda que por conta dessa demanda muito grande de atendimento, isso pode demorar um pouquinho mais. Então, é isso, Ana. Atendimento tranquilo nesta manhã aqui na unidade de pronto atendimento da cidade de Três Lagoas. Volto com você. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Então, por enquanto, tranquilo na UPA, né, gente? Só que ao longo do dia a gente sabe que vai aumentando o número de pessoas na unidade e por conta desses aumentos de casos de dengue, muitas pessoas também com problemas respiratórios, aí tem aumentado o volume de atendimento e é por isso que a Prefeitura já emitiu esse comunicado, é que está demorando um pouquinho o atendimento na UPA. E aqui, gente, a gente faz uma alerta pra que as pessoas procurem os postos de saúde do seu bairro, porque a UPA é atendimento 24 horas. O que a gente vê é que muitas pessoas, muitas mães, inclusive, levam os filhos na UPA durante o dia. O ideal é que você faça aquele atendimento no dia a dia, no posto de saúde, leve seu filho para os exames de rotina, atendimento de rotina no posto de saúde e não deixa só pra procurar a unidade de saúde quando a criança está ruim ou quando o paciente está ruim. O ideal é que você marque a consulta lá no posto de saúde, né, pra fazer os exames de rotina, pra evitar ir à UPA. Às vezes é um caso tão simples, né, que o próprio posto de saúde ali, numa consulta, resolve e aí na UPA demora, porque a UPA é atendimento por classificação e quando é a situação de risco, urgência e emergência tem prioridade. E quem não está nessa classificação, quem está lá na classificação verde, vai ficar 4, 5 horas esperando. Aí onde que acontecem as reclamações? As pessoas reclamam, ah, eu tô aqui na UPA já mais de 4, 5 horas. Só que pela classificação, o seu estado não é considerado urgência e emergência. Urgência e emergência é quando a pessoa vai com o SAMU, vai com o corpo de bombeiros, está com o estado febril, né, muito alto, está com bastante febre. Aí é considerado classificação de risco, né, está lá no vermelho. Caso contrário, se estiver no verde, você vai ficar esperando um tempão. Então é ideal que você procure o posto de saúde do seu bairro, tá? 7 horas e 20 minutos, 7h20, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o André Bittencourt, vereador aqui de Três Lagoas. Vamos falar sobre uma audiência pública que vai discutir a situação do Cinturão Verde, é daqui a pouquinho. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Empresário Ainda mais, faça parte do nosso time, faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa Ainda mais, faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas Essa audiência pública aconteceria hoje Só que ela foi adiada Vereadora, é isso? Bom dia, obrigada pela presença Bom dia Ana Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite Para que a gente possa estar aqui explanando para a população O que acontece na política local E o trabalho que a gente vem desempenhando Em diversas áreas hoje Em especial no Cinturão Verde Já fiz uma audiência pública No ano retrasado Visando uma melhoria no Cinturão Verde Visando um atendimento melhor As famílias que estão lá E houve grandes avanços Nessa audiência pública E novamente Estavam dispostos a fazer uma nova audiência pública Com o intuito também de chamar a atenção do poder público Para que possa começar a resolver as pendências que tem lá Tendo em vista que hoje A situação do Cinturão Verde Ela já está judicializada Só que a gente sabe Que quando se entrou na justiça Acaba tendo uma mora muito grande Só que tem pessoas que moram lá E que precisam ter um atendimento Independente da demora da justiça Quando a justiça determinar Aí tem que se cumprir Mas enquanto isso não acontece E a gente sabe da mora Tem pessoas que moram lá E que tem que ser assistidas Então tem que ser demonstrada a situação das pessoas lá Então o intuito dessa audiência pública Seria o debate referente As famílias que não são assistidas Pelo poder público De que forma que essas famílias possam ser assistidas De que forma que as atividades lá podem ser desempenhadas Eu não digo que o poder público não assista Mas tem algumas pessoas que Por já ser mais antigas Tem a assistência diária E as pessoas que vieram depois não tem Então isso teria que ser contornado E teria que ser reorganizado Então a audiência pública seria nesse intuito E pensar um pouco Além do Cinturão Verde Nas famílias que estão lá Que na verdade O Cinturão Verde é uma área muito importante Entre as Lagoas É uma área pública Mas tem famílias morando lá Tem pessoas morando lá Que padecem De uma certa estrutura Para eles poderem Tocar a vida lá Que é a agricultura familiar Que algumas conseguem exercer E outras não conseguem Por falta do mínimo de estrutura Para que possa se manter lá no Cinturão Verde Exatamente Isso é que a gente ouve muito A gente anda lá Inclusive vê Ah, tem lotes que produz Mas tem lotes que não tem aquela produção As pessoas colocam Ah, não cumpre a finalidade social Mas às vezes pela dificuldade Precisa ter um apoio Enfim Senão fica difícil a produção Exatamente Agora eu volto a repetir Na verdade Algumas conseguem fazer Porque tem um apoio Tem uma estrutura Vinda do poder público Que é louvável Mas outras famílias não tem Até porque vieram depois E eles não conseguem por si só Manter essa função social Só que também é a única morada deles E não é por falta de não querer Eles querem fazer Mas precisa de um trator Porque são lotes grandes Aí só algumas famílias Que conseguem esse trator Porque são famílias de fato Que já estão lá há mais tempo Que já tem um cadastro Outras pessoas entraram depois Mas que tentam manter a função social Mas por falta de estrutura Falta de um conhecimento mais técnico Que passem para eles Como é que é A agricultura familiar Até para a venda Dessa agricultura familiar Eles têm dificuldade Quem não é cadastrado Então isso é que tem que desmistificar Isso tem que deixar de existir Porque todos são uma família Todos querem a mesma situação Viver do cinturão verde Então nós precisamos organizar isso E o ideal, vereador É que essas pessoas pudessem Estar fornecendo esses produtos Inclusive para as escolas Agricultura familiar Para o próprio comércio De Três Lagoas também Exatamente essa é a função Que quando foi criada A estrutura do cinturão verde Há anos e anos atrás Era para isso Para que pudesse Ser distribuído O principal comprador Ser a administração municipal Que alguns conseguem Fazer essa venda Outros não conseguem A grande maioria não consegue E ficando sem Além de não ter Para quem vender Não tem como produzir Porque não tem um conhecimento técnico Vê, sabe como é que planta Mas não tem Falta uma estrutura Falta uma ajuda Para que essa função social Como a gente sempre bate na tecla Que é o plantio Da agricultura familiar Seja de fato concluído Eu tenho certeza Que se entrar num consenso Administração municipal Promotoria Ministério Público E Justiça Eu tenho certeza Que o cinturão verde Vai se tornar Um grande produtor Da agricultura familiar Pois é Outra questão é com relação Ao contrato Muitas famílias Cobrando O contrato Já venceu Não vai ser assinado E tem a questão Do contorno rodoviário Que vai passar Em parte do cinturão verde Também São situações Que precisam ser analisadas Resolvidas Sim A questão dos contratos Eu acho que Igual eu falei Judicializou Quando você judicializa É a Justiça quem determina Mas é um processo Muito moroso Muito complexo Porque além de prefeitura E os moradores Tem os terceiros interessados Que são as pessoas Que vieram depois Então você tem que notificar Um a um É um processo Que vai ter uma mora Muito grande Só que As pessoas que moraram Não podem esperar Esse processo Determinar como vai ser feito Foi apresentado planos Para que as famílias Pudessem ter lá A sua produção Só que Se demora muito A Justiça Então Essa audiência Para que De forma imediata Haja um recadastramento Haja uma boa vontade E essas famílias Possam de imediato Já serem assistidas Pelo poder público Independente Do que vem pela frente Aí Se vir uma decisão Judicial Da forma que vier Tem que ser acatada E não depende Não depende mais De força política Não depende mais Depende da Justiça Mas Eu creio que Isso demora muitos anos Para que desenrole E as famílias Estão lá De qualquer jeito Jogadas Precisando dessa assistência Então O intuito É chamar a atenção Do poder público Não para o cinturão verde Mas para as famílias Que moram lá As famílias precisam Elas precisam Serem assistidas Elas precisam De uma estrutura Do poder público lá Então a gente chama Grandes palestrantes Que iriam vir Que vão vir Mas para demonstrar isso Para demonstrar Até a área Do cinturão verde O que é aquela área Se realmente Ela pode ser utilizada Para essa finalidade De que forma Que ela pode ser utilizada Uma forma bem técnica Vai ser debatido E apresentado isso A administração municipal Se possível apresentar Dentro do processo Que está sendo movido Com os moradores Para que a gente possa Esclarecer de forma técnica De forma técnica A situação do pessoal lá Mas tudo que a gente está fazendo É para tentar Amenizar o sofrimento Das pessoas que moram lá Bom, essa audiência pública Aconteceria hoje Não foi possível Por conta de agenda De alguns palestrantes Foi marcada para quando? Olha, nós estamos acabando De organizar Eu creio que ela vai acontecer Agora em junho Estamos acabando De fechar As agendas Certinho Para que ela aconteça Em junho No começo de junho Nós vamos estar organizando E vamos fazer Uma ampla divulgação Para que a população De fato entenda A gente só escuta Falar cinturão verde Mas normalmente As pessoas não sabem O que é lá Porque não convivem Com o pessoal lá Eu tenho andado Muito lá dentro Tenho conversado Com grandes moradores Lá dentro E a gente escuta A necessidade do pessoal E a vontade Que eles têm De produzir De trabalhar Sabe Todos que estão ali Fui em várias reuniões Lá Eles têm muita gana Muita vontade De querer trabalhar Só que se eles Padecem de estrutura E padecem de entendimento Da área Então Isso é uma situação Que a gente tenta Chamar atenção E também Que é uma das Grandes viabilidades Dessa audiência pública É também demonstrar Tanto para a administração Como demonstrar tanto Para a promotoria E para a justiça Que ali é uma área Que pode ser sustentável Uma área que pode ser Realmente Eles podem ser Grandes produtores Da agricultura familiar Com certeza E essa questão do contorno Também precisa resolver A situação daquelas famílias Por onde o traçado Vai passar E uma das Grandes questões São essas A gente sabe Que é uma área pública Quando o poder público Precisa da área Infelizmente não se há o que fazer Isso é fato Nós não precisamos enganar Ninguém que vai se resolver De fato Agora o que tem que ser feito Tem que se dar um fim As famílias que estão lá Tem que se resolver O problema delas Que isso daí também Eu tenho certeza Que nós estamos brigando Por isso A Câmara Municipal Vai brigar por isso Para que Essas famílias Não fiquem desamparadas Elas têm Colocado a vida inteira De estrutura lá Algumas vão ser Remanejadas Para alguns lotes Que estão vazios Mas de fato O que tem na vida Está lá Uma construçãozinha Uma cerca E o que parece poucos Para um É a construção De uma vida Para outros Então a gente tem que pensar Realmente Nas famílias que vão sair De fato Não tem como você evitar Que isso aconteça De fato Se o poder público Precisa daquele pedaço De área Infelizmente Vai ser utilizado Porque a área pública E a finalidade da área pública É ser utilizada Pelo poder público Então vai ser utilizado Mas Nós não podemos Deixar de pensar Nas famílias Que elas têm que ser Realmente indenizadas Muito embora A gente vê que há Uma restrição Na indenização Porque é uma área pública Você não indeniza Mas Eu tenho certeza Que a Câmara Junto com a Prefeitura Municipal Promotoria Nós vamos achar Uma situação Que não deixa As famílias desamparadas Exato André Aproveitando a oportunidade Falando um pouquinho Sobre os seus trabalhos No legislativo Como que você avalia Esse ano De 2022 Como está sendo Projetos Enfim Olha Ana Na verdade O ano passado Um pouco difícil ainda Por causa da pandemia Mas a gente tem Trabalhado bastante A gente tem entrado Em várias áreas Da sociedade Nós temos projetos Que nós vamos Direto nos bairros Voltamos esse ano Porque 2022 Igual eu falei Estava naquela pandemia Esse ano Que a gente está vendo Que está voltando A normalidade Inclusive a economia Começando a estabilizar Novamente Então a gente começou Os nossos trabalhos de sempre Apresentando nossos projetos De leis Apresentando Terça-feira mesmo Foi aprovado Um projeto meu Para quem tem A síndrome de Torré Que as pessoas Para enaltecer Para que as pessoas Saibam qual é Essa síndrome Para que as pessoas Consigam entender Algo além Um pouquinho Da síndrome Que as pessoas têm Que é a questão de autistas Nós temos projetos Que vão de encontro Algumas outras síndromes Para que as pessoas Comecem a entender De fato Os seus semelhantes Então a gente Tem alguns projetos Aprovados Temos ido aos bairros Nós temos aquele projeto Nosso Que é uma brincadeira Que é o nosso Toro mecânico As pessoas não entendem Muito O que vai lá No bairro Mas é uma forma Do vereador Ter um contato Com a população A gente tem que criar Um motivo Para estar lá Então a gente vai Nos bairros Faz uma brincadeira Que é um campeonato O editor mecânico E a molecada brinca Mas o vereador Está lá junto com a assessoria Colhendo informações O que o bairro precisa Então a maioria Dos projetos de lei Que nós temos Das indicações Vem desse projeto Nós temos um projeto Também pensando em Três Lagoas Que a gente vai Já uma coisa mais séria Que nós vamos realmente Para escutar A população Então eu tenho ido Em todos os bairros Tenho bastante Novo Oeste Vila Piloto Eu tenho andado um pouco Mais nas periferias De Três Lagoas Os bairros Um pouco mais carentes Porque realmente Aqueles bairros Que necessitam Da presença do vereador E necessitam Do poder público Às vezes o pessoal Mas não vem Num outro bairro Eu vou em todos os bairros Mas eu focalizo O meu trabalho Voltado para os bairros Mais carentes Que é lá que padece De estrutura pública E como que você avalia Em termos de atendimentos Em termos de obras Na cidade Questão de infraestrutura Está melhorando Ou precisa ser melhorado Mais Olha Ana A gente vê Uma evolução muito grande A gente tem que Realmente Avaliar de forma correta Três Lagoas Está realmente Um canteiro de obras Óbvio Que como A cidade cresceu De forma desordenada Bairros foram criados De forma desordenada Isso tudo onera O poder municipal E padece dinheiro Tudo que você vai fazer Depende de muito dinheiro Você vai passar Um asfalto que seja São milhões Não adianta É isso E o que nós temos notado Que tem avançado muito Na questão de obras De infraestrutura Precisa melhorar? Precisa Mas quando a gente vê Evolução E uma vontade De que essas obras Cheguem nos bairros Que necessitam Dessa infraestrutura Aí nós temos a certeza De que estamos No caminho certo Então eu tenho visto isso As obras estão chegando Nos bairros Mas não nos bairros Nos bairros mais carentes A gente vê Quando chega ali No Carandá Chegou uma grande parte Ali de asfalto Nos bairros Ali Na Violeta 1 e 2 Algumas ruas Sendo pavimentadas As ruas principais No Imperial A gente vê chegar Que são bairros Que foram esquecidos Por tudo e por todos E a gente vê Que a infraestrutura Está começando a chegar E quando a gente Vê começar a chegar A gente vê Que o caminho está certo Quando chega Nos bairros carentes A estrutura O caminho está correto O que você acha Que ainda é prioridade Que precisa ter um pouco Mais de atenção Do poder público? Olha Nós temos ouvido falar Em inúmeras áreas Porque a gente A gente consegue evoluir E a evolução Não aparece Mas quando acontece Um problema O problema Mesmo que seja Em um local Ou seja em outro Ele acaba ficando Maior do que a solução Então a gente viu Óbvio Que nós precisamos Ter uma evolução Na saúde A gente vê Que os prédios São novos Um hospital regional Está sendo Vai começar a funcionar Em julho Então a gente vê Que é notório Que a saúde Tem evoluído Mas a gente nota Que há falhas Que precisam ser corrigidas Então a gente vê Que na parte da saúde Nós precisamos melhorar Não quer dizer Que não estamos melhorando Está sendo melhorado Só que A gente vê ainda Que há uma demanda Que precisa evoluir Mas quando a gente vê Que há um esforço Da administração municipal Estadual e federal Para que a saúde melhore Então quer dizer Que há uma luz No fim do túnel Não estou dizendo Que é uma maravilha Mas há uma luz No fim do túnel E há uma vontade Dos governantes Em melhorar Isso é importante Temos também A questão de infraestrutura Na questão de drenagem Que também a gente vê A gente vê áreas Alagadas Entre as lagoas Pessoas perdendo Os seus móveis Perdendo Tudo que conquistou Na vida Quando há uma chuva Muito forte Mas nós vemos Também uma vontade Do governo municipal Estadual e federal Em querer melhorar isso Tanto é que Começou a se gastar Com drenagem E poucos prefeitos Têm essa coragem De gastar em drenagem Mas eu fico só contente Porque a gente vê Que há uma intenção Dos governantes Há uma intenção Da Câmara Municipal Em fazer uma melhora E isso é importante A gente querer melhorar Trabalhar para uma melhora Bom Não está hoje Eu creio que 100% Pelo que a gente vê Pelos históricos Eu creio que não vai ficar Porque a demanda é muito grande A cidade não para de crescer Se aumenta um posto E coloca E dobra um de médio Daqui 3, 4 anos Aumentou a população Já não é mais o suficiente Você tem que colocar Mais estrutura Isso é obrigação Do poder público Não estou dizendo que não é É obrigação Mas a gente entende Que quando você começa A melhorar isso Quer dizer que você está Tendo um olhar diferenciado Para a cidade Igual eu digo Tem que melhorar E muito Essas áreas Mas a gente já começa A ter uma projeção Para o futuro Para ter um futuro melhor Para ter um futuro melhor Nessas áreas Que padecem hoje Que é a questão de Infraestrutura e saúde A saúde principalmente Porque a gente só vai Atrás das coisas que a gente precisa Senão a gente procura Nem passar perto de um posto E às vezes a gente Tem uma demora Para ser atendido Tem uma demanda muito grande Isso Você está com dor Você está passando Uma dificuldade Você vê aí Algumas tragédias Acontecendo em Três Lagos Que partem o coração Da gente E a gente gostaria De fazer muito mais A gente tem essa vontade E tem cobrado O atual gestor Para que ele possa fazer E o que temos surpreendido É que ele tem nos atendido Isso é importante Eu volto a falar Ele tem nos atendido Nessa área O atual gestor Hoje O atual prefeito Toda vez que a Câmara pede Que a Câmara Vai atrás Ele nunca se negou Em querer atender Tanto na parte de infraestrutura E também Que são as partes Que padecem Tanto como na parte de saúde A gente vê todos os postos Novos postos sendo feitos Saúde A gente vê Postos sendo reformados E a força tarefa Que foi feita Entre Câmara Prefeitura Governo estadual Para que o hospital regional Ficasse pronto Entregue A gente colocava Muitos problemas A demora De ficar pronto Na conta Do governo do estado Do município Na verdade Foi um problema Com a construtora A construtora Não conseguia fazer Não conseguia entregar E sempre com aditivo Senão ela parava a obra Ameaçando E o governo tentando terminar E isso ninguém falava Mas foi uma questão realmente Uma força tarefa Para que terminasse Pronto Terminou Agora vai começar A funcionar No universitário da cidade E eu creio Que aí começa A desafogar um pouco Essa é a ideia Então A gente fica contente Porque está começando A melhorar E fica triste Quando as pessoas A gente vê Acontecer algumas tragédias Principalmente na área da saúde Como aconteceu recentemente Não vou estar não Porque a gente não precisa Fazer política com isso Mas a gente fica sentido Então E dá a impressão Talvez que está tudo ruim Que também Igual eu estou falando Precisa melhorar Mas a gente Entende Tem essa percepção De que haverá dias melhores Com certeza A gente torce para isso Obrigada pela sua presença E assim que tiver Marcada a audiência Do Cinturão Verde Vamos aqui divulgar Tá bom Eu agradeço Mais uma vez Por esse meio de comunicação Que é muito sério Dá oportunidade Para que a gente possa Esplanar o que acontece Na política local E desmistificar Algumas místicas Que as pessoas colocam Então eu que agradeço Vocês mais uma vez Para a gente poder ter vindo aqui E estar falando um pouquinho Da política Obrigado Hoje a gente conversou Com o vereador André Bittencourt Falando um pouquinho Sobre a atuação do vereador Como que está a cidade E dessa audiência pública Que vai discutir A situação do Cinturão Verde Assim que tiver uma nova data A gente divulga aqui No RCN Notícias 7h40 agora Já já a gente volta Para falar sobre Imposto de renda Viu gente Atenção É hora de prestar As contas com o Leão Daqui a pouquinho RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.560 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 Médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos De história Nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 Empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas 7h43 agora 7h43min Agora em pouco Nós falamos Sobre a UPA A Prefeitura Emitiu um comunicado De que está demorando Um pouco o atendimento Na unidade Por conta do aumento De casos de dengue Muitas pessoas procurando A UPA Agora pela manhã Tranquilo Mas ao longo do dia Vai aumentando A movimentação no local Inclusive O Adilson Pereira da Silva Ele diz Olha o movimento Na UPA Aumenta tarde Após as UBS Fecharem Além dos finais de semana É isso mesmo O problema É que Quando os postos De saúde Estão fechados As pessoas Acabam procurando A UPA Em busca De um atendimento O Augusto Oliveira Também está na sintonia Agradecendo Mandando um abraço Para o vereador André Bittencourt Também Outro recadinho Da UPA Que eu recebi Deixa eu ver A pessoa dizendo Que o problema É que A Ana Maria Ela diz Bom dia Ana Esse é um outro Recado Que eu recebi Ainda a respeito Da UPA É que Essa internauta Disse É que O problema É que Nos postos De saúde A Maria Bastos Ela diz Olha Mas no posto De saúde É um mês Para atender Sempre está cheio E às vezes Não tem médico E é isso Que acontece Por que As pessoas Acabam procurando A UPA Porque às vezes Ela não consegue O atendimento No postinho De saúde Do seu bairro Às vezes demora Às vezes não tem O médico E aí o que ela faz Ela pega e vai Para a UPA Só que a UPA Foi o que eu falei É para atender Urgência e emergência Não que não vá Atender as demais Pessoas que chegarem lá Qualquer pessoa Que chegar na UPA Independente da situação Mesmo não sendo Quadro considerado Urgência e emergência A pessoa vai ser atendida Só que ela vai ficar Esperando um bom tempo Por esse atendimento Se não for Considerado urgência E emergência Então o ideal É que realmente Tenha mais Investimento Nos postos de saúde Dos bairros Que tenha médico Que esse atendimento Nos postinhos Não possam ser Tão demorados Para evitar Que as pessoas Procurem a UPA Muito obrigada A todos Pela participação O Augusto Oliveira Também Parabenizando O André Bittencuro Paulo Garcia Também Dizendo que o vereador Representa a população A Maria Carla Também na sintonia Dizendo que Parabenizando o vereador Pelo bom trabalho Que ele tem feito Está acompanhando Essa situação Das famílias Do Cinturão Verde A Rose Moreira Também na audiência A Ana Guimarães Também O Márcio Rodrigues Na audiência O José da Silva Alencar Também Dizendo que esse vereador Representa ele Enfim A todos vocês O Rafael Lacerda Também Parabenizando O André Bittencuro Pelo trabalho Que tem feito A Ana Guimarães Também Enfim A todos vocês Muito obrigada Pela audiência 7h46 A gente vai falando Agora do imposto De renda Viu gente Porque o governo Federal Decidiu ampliar O prazo Para a entrega Do imposto De renda No entanto A tabela Da Receita Federal Nem vem sendo Atualizada Desde 2017 Apesar da inflação E por esse motivo Muitos trabalhadores Principalmente Os autônomos Eles entraram No radar Do leão E terão que fazer A declaração Pela primeira vez A gente acompanha Mais detalhes Sobre este assunto Na reportagem Do Flávio Veras Um dinheirinho extra Quem não quer? Pois é O governo federal Antecipou A primeira parcela Do 13º Para aposentados E pensionistas Apesar dessa grana A mais Os beneficiários Revelaram Já ter um destino Certo Para esse dinheiro Pagar minhas dívidas Já tem um destino Certo? Ixi, já Já tem sim E se sobrar Alguma coisinha Pretende fazer outra coisa Ou vai direto Para as dívidas? Mercado Supermercado A gente vai se virando O exemplo Da dona Fátima Será seguido Por seu altino Minhas contas Que eu devo Né filho? Comprar remédio Que o que vem Comprar mais é remédio Meu remédio é caro Só em dois vidinhos Remédio no mês passado Eu paguei 260 conto Que é para as vistas Então tem muita despesa E esse dinheiro Vai ajudar muito É, vai ajudar um pouco Né? Tem uma construçãozinha Na beira do Rio Eu estou construindo Estou lutando com a vida Né? Enquanto eu sou viúvo Estou com 77 anos 87 anos Mas estou lutando Enquanto Deus quiser Então junta um pouquinho Pega um pouquinho Do décimo terceiro E vai fazendo sobrinha É, vou ver o que posso fazer Né? O que é meu Eu aproveito Eu não jogo fora Não bebo Não fumo Não bagunço Com os preços Dos supermercados Nas alturas Seu Antônio Pretende gastar A primeira parcela Do benefício Com alimentação Vou deixar guardado Em casa Para comer Para comer Para comer Eu moro sozinho Né? Então tem que cuidar de mim Senão A vaca vai para o brejo O extrato Com valores E as datas De pagamento Do décimo terceiro Está disponível Desde a semana passada A consulta Pode ser feita Tanto pelo aplicativo Meu INSS Disponível Para celulares E tablets Quanto pelo site Gov.br Barra Meu INSS Quem não tiver acesso A internet Pode consultar O décimo terceiro Pelo telefone 135 Nesse caso É necessário Ter em mãos O CPF E também Confirmar Outros dados Ao atendente O atendimento telefônico Está disponível De segunda a sábado Das seis Às vinte e três horas É, na verdade Nós falamos A respeito Da declaração Do imposto de renda Mas a gente Acompanhou Uma reportagem Sobre a antecipação Da parcela Do décimo terceiro Salário Dos aposentados Né gente Então O governo federal Está antecipando O pagamento Da décima Da primeira parcela Do décimo terceiro Para os aposentados E pensionistas Tem muita gente Que fica esperando Esse momento Principalmente diante De uma situação Tão complicada Tudo aumentando E os aposentados Acabam pegando Essa parcela Antecipada Tem outros Que deixa guardado Deixa mais para o final Do ano mesmo Mas ajuda Isso acaba Contribuindo Para a economia Sete e quarenta e nove Agora sim Nós vamos acompanhar A reportagem A respeito Da declaração Do imposto De renda Vamos acompanhar Essa reportagem Que o Flávio Veras Preparou Falando A respeito Do imposto De renda Seu salário É acima De dois mil Trezentos e setenta Reais por mês Caso a resposta Seja assim Saiba que você Deve declarar O imposto De renda Estão isentos Apenas trabalhadores Que ganham Até vinte e oito Mil e quinhentos Reais no ano Superando esse valor O contribuinte Deve fazer Esse detalhamento Junto à receita Federal O taxista Reginaldo Prado Já faz a declaração Há cinco anos Antes ele fazia Como pessoa física Mas decidiu Se enquadrar No microempreendedor Individual E para fazer Esse procedimento Utiliza A estrutura Do SEBRAE De Três Lagoas Para nós Também foi bom Porque você Não precisa fazer Como pessoa física Então a gente Entrou nesse meio Que é o microempreendedor Para ficar Mais viável Para a gente Devido a não utilização Da tabela do leão Desde 2015 Diversos trabalhadores Foram enquadrados Pela Receita Federal Este ano E deverão fazer A declaração Pela primeira vez O contador Amarildo Ferreira Marco Aconselha Que quem vai fazer O procedimento Pela primeira vez Procure um profissional Pois existem Algumas armadilhas E o contribuinte Pode cair Na malha fina A declaração Principalmente a primeira Ela O correto É você Juntar todas As informações Com relação A bens Patrimoniais A investimento Em contas bancárias Informações financeiras Informações de consórcio Enfim É uma gama De documentos E de informações Que precisa Constar na declaração Então o mais correto Mesmo É você Procurar um profissional Capacitado Para você não correr O risco De cair na malha Em relação As deduções Ele explica Que o trabalhador Deve detalhar Todos os gastos Que podem ser Restituídos Pela receita E receber O retorno Desse dinheiro Quando liberado Nós temos dois tipos De declarações Tem a declaração Que se chama Por deduções legais E tem a por desconto Simplificado Então Por deduções legais Se você tiver Bastante despesas Valores relevantes Com relação Ao valor do ganho Ao valor do rendimento É compensatório Lançar tudo Educação Saúde Previdência privada O que você puder De deduções O que for deduções legais É importante você lançar Agora Se você tiver Poucas despesas Aí vai ser Muito vantajoso Você optar Pelo simplificado Os percentuais São 8% Para o comércio Indústria E transporte De cargas 16% Para o transporte De passageiros E 32% Para os serviços Em geral De acordo com a Receita Federal Em Mato Grosso do Sul Já foram entregues 225 mil declarações Em Três Lagoas 12 mil Já a expectativa É que no estado Esse montante Chegue a 478 mil E em Três Lagoas 22 mil Esses dados Apontam que apenas Metade dos trabalhadores Enviaram a documentação Ao órgão O prazo limite Para essa regularização É 31 de maio Deste ano Tá aí então Gente Até 31 de maio Não perca data Para você não ficar Com dívidas Com pendências Com a Receita Federal 7 horas e 53 minutos 7h53 A gente vai falando De obras Agora Porque aquela região Da NOB Da Noroeste Do Brasil Aqui no centro Da cidade Está recebendo Várias obras Melhorias Infraestrutura Isso tem gerado Um pouquinho De transtorno Mas é Para uma melhoria Eu conversei Com o secretário De infraestrutura Osmar Dias Que falou A respeito Da execução Dessas obras Ali no cruzamento Da avenida Rosário Congro Com a avenida Filinto Miller Ali a obra Está bem assim Digamos aí A passos rápidos Até a empresa Está de parabéns Por essa preocupação Também Que eles querem Acabar logo Até porque Eles vão dar Continuidade Ao restante Da obra Que está vindo Por aí E até aproveito O momento Também para pedir Digamos aí Um pouco A colaboração Dos moradores Em relação Ao trânsito Porque está Digamos assim Está meio caótico A gente interditou A Clodoaldo Garcia Parte da Rosário Congro Aí está fazendo Aquele desvio Mas assim É uma obra Que vem para Digamos aí Melhorar a cidade Em questão de fluxo Melhoria também De trânsito Também Que vai ficar bem legal E vai dar uma repaginada Ali no centro Que é uma área Que o prefeito Está querendo valorizar bem Tem novos projetos ali A gente ainda não pode divulgar Porque são projetos aí Que vai deixar Aquele trecho ali Com a cara Bem diferente Do que é hoje Mas eu acredito aí Cara Que Não digamos aí Para a semana que vem Já entra com a parte De pavimentação também Já vai melhorar ainda mais A questão da poeira Até gostaria de agradecer Ao pessoal do comércio Ali que está entendendo Essa situação Porque a poeira Está bem desagradável Mas assim São transtornos Que vem para bem Depois E a gente já viu Que inclusive Já foi feita Até uma rua Já foi pavimentado Um trecho ali Sim Eles já estão Finalizando até os passeios Ali as calçadas Também já está finalizando Já soltaram A parte de BGS E acredito eu Que para a semana que vem Já entra com a parte De pavimentação também Finalizando aquela obra ali Uma parte Que ainda tem várias etapas Ainda tem que dar continuação Na parte de drenagem Tem aquele contorno ali Que tem que finalizar Tem bastante serviço Mas eles estão bem rápido Falando até em obras Osmar Na região da feira também Sendo concluído ali O pessoal também está trabalhando Para pavimentar Sim Ana Ali também já deu início Na drenagem A empresa também Já iniciou os trabalhos Então já ali Logo em breve A gente já vai começar A abrir A parte de estacionamento Porque agora vem A primeira etapa Que é a parte De drenagem Depois vem a parte De base Depois pavimentação E vai ser outra área Já tem uma área ali Tem o shopping popular também Que já está subindo Para licitar Que logo em breve Também já vai estar Dando início a obra Cara é muita obra É muito serviço Que bom né Realmente Essa região da cidade Está recebendo Bastante investimentos E essa região Da antiga noroeste Do Brasil Na NOB Na área central da cidade Vai ficar muito bonita Viu gente Ele queira tudo terra Vai ser pavimentado Tem um projeto Muito bacana Para essa região Agora no início Causa um pouco De transtorno Poeira Incômodo No trânsito Mas depois Tem os seus benefícios Essas obras Agora são 7h57 A gente vai falando agora De um carro zero quilômetro Gente Que está prestes Para ser sorteado Viu É um carro zero quilômetro Faltam apenas Oito dias Para conhecermos A pessoa Que irá levar Para casa Esse Renault Kid Viu gente E ontem O Israel Espíndola Conversou com alguns Empresários Aqui de Três Lagoas Que fazem parte Da promoção Explosão de prêmios Branco Zero quilômetro Ar condicionado Direção elétrica Vidro elétrico Completaço Esse Renault Kid Será sorteado No dia 6 de maio Ao vivo No programa TVC Agora Na tarde De quarta-feira Novamente embarcado Na plataforma Do caminhão guicho Percorreu as principais Ruas e avenidas Do centro De Três Lagoas Essa sensação De sair com um carro Zero Da concessionária Hum E esse cheirinho Só a promoção Explosão de prêmios Pode dar Um Renault Kid Sorteio Dia 6 de maio Às 11 horas Na TVCHD Então não perca Mais seu tempo Basta comprar Em alguma loja Parceira da promoção Preencher o cupom E torcer Para os lojistas A promoção Deu um up Nas vendas O gerante Da Mega Real Anderson Está muito satisfeito Com o resultado Da promoção Dá uma Melhor visibilidade Para a gente Porque todo mundo Vem aqui na loja E procura sobre a promoção Então é um bom negócio As lojas As lojas As lojas que fazem parte Da promoção Oferecem serviços Produtos de alta qualidade A Destaque Celular É mais uma parceira Gente É uma promoção De uma imensidão Maravilhosa Hoje Se a gente não apostar Gente Em algo diferente Não vale a pena Então o que é importante Para a gente A gente está fazendo parte De um projeto Tão lindo E olha E a Destaque Celulares É pé quente Tá pessoal É pé quente Porque saiu a TV Aqui para o nosso cliente Que da loja E é muito bacana A gente está acolhendo Essa ideia Porque isso aí Traz um resultado Ele traz um resultado Para a gente O cliente Ele se sente privilegiado De estar comprando Numa loja Onde ele pode estar concorrendo A sorteio de vários prêmios Inclusive o carro Agora né gente Quem não quer ganhar um carro Pelo amor de Deus É Karina Quem não quer ganhar Esse Renault Kui De zero quilômetro Para atrair mais Os comerciantes Para o centro E aquecer a economia O carro desfilou Pelo centro A Jane Da ótica Especializada É mais uma comerciante Que está contente Com a promoção E ressalta Que ainda dá tempo Para participar Muito importante O comércio em si Eu acho que é importante Sempre a gente Estar oferecendo Um algo a mais Para o nosso cliente O cliente sempre vem Os profissionais Também tem que informar Os clientes De que eles estão concorrendo No caso que nem agora Que vai ser sorteado Nosso sábado Agora próximo O carro Que todos os clientes Que compraram aqui Nas óticas especializadas Vão concorrer Era esse prêmio E ainda dá tempo Mesmo para participar Anote aí As lojas participantes Estoque materiais De construção Multisoldas Poços Paraty Nikkei Vidrobox Panorama Material de construção Sete Farma Mega Real Varejão das baterias Mendes Produtos Automotivos CRC Vete Depósito de Gás Avenida Destaque Celulares Olho Vivo Vistorias Olho Vivo Vistorias Ótica Especializada Stalkar Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Contrate Vistoria Inovatec Sorveteria Gela Boca Canário Brasil Supermercado São Francisco Vasoli Ótica Estrela Dalva Brasil Medicar Pax Vida GSM Materiais de Construção LRG Construtora Estil Brasil HDR Solar Poço de Molas Contramão E Espaço VIP Oito dias úteis Para Para você, cliente Comprar E concorrer Últimos dias Já está aí Para sair o sorteio Do carro Você que ainda não participou Para você que ainda não foi comprar Nas lojas participantes Dessa promoção Não perca tempo Porque alguém vai ter que ganhar Esse carro E por que não você? Exatamente E por que não você? Está aí as lojas parceiras É só você comprar Nessas lojas parceiras Da promoção Explosão de Prêmios Que você vai estar concorrendo A esse carro Zero quilômetro Está chegando o dia Gente, dia 6 de maio O grande sorteio Oito horas e um minuto Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quinta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação A gente volta amanhã A partir das 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial A Audi 3 A Audi 3